O protagonista Eren de Attack on Titan está manipulando todo mundo, viralizando em edições de vídeos entrando na mente de personagens, instigando eles para que tomem atitudes. Attack on Titan é uma série de animes japonês baseado no mangá de mesmo nome, e é sem sombra de dúvidas um dos animes mais famosos no mundo inteiro, que acompanha o protagonista Eren Yeager e sua equipe dos conflitos envolvendo os titães. Na quarta temporada de Attack on Titan, episódio 79, intitulado Lembranças do Futuro, que foi disponibilizado em 30 de janeiro de 2022, aconteceu uma reviravolta que impressionou a todos, que deu origem ao meme. No episódio, o personagem Zeke tenta convencer seu irmão Eren de que seu pai, Grisha, fez uma lavagem cerebral nele, sendo assim, ambos visitam seu pai no passado. Na viagem ao passado, uma reviravolta inesperada comprovou que o jovem Eren consegue influenciar o passado, manipulando seu pai ao enviar memórias sobre todas as atrocidades que ocorreram com sua irmã, sua primeira esposa e seus companheiros, fazendo com que Grisha ficasse com ódio para matar a família real. A reviravolta surpreendeu a todos, todos pensavam que seu pai o estava manipulando, mas era o contrário, quem estava manipulando esse tempo todo era Eren. No mesmo dia do lançamento do episódio, em 30 de janeiro de 2022, foi enviado para o YouTube o trecho da cena do Eren fazendo lavagem cerebral em seu pai. Já em 3 de fevereiro de 2022, surgiu a primeira criação de meme, feita pelo canal gringo, com o Eren fazendo lavagem cerebral em um cavalo. Alguns dias depois, o canal Jopinha repostou o vídeo do Eren fazendo lavagem cerebral em um cavalo, adicionando uma dublagem brasileira. Após isso, a cena do Eren manipulando o pai se transformou em um formato de meme explorável, com trentes no TikTok, com as pessoas fingindo estarem sendo manipuladas pelo Eren e muitos memes no YouTube, usando o Eren manipulando vários personagens. As edições virais contam com a música do Rap Eat, lançada em 2021, chamada Money So Big. Os criadores de memes criam suas próprias histórias, com foco no Eren em manipular alguém, usando um chroma key do personagem, criando o enredo através das legendas que são adicionadas. O formato explodiu no TikTok e YouTube, e é viral principalmente aqui no Brasil, com canais se dedicando a esse formato de vídeo, como é o caso do canal Sen, que vem postando o Eren manipulando vários personagens da cultura pop. Eren não é um protagonista estereotipado. Ele provou muitas vezes ao longo da série que era muito mais do que isso, se transformando o herói da série no antagonista final. A reviravolta no anime Ataicon Titan ao descobrir que Eren era um manipulador foi tão chocante que virou meme, e agora ele não manipula só os personagens do anime, mas como todo mundo.